Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol, tu não puedes comprar al sol. Esse é mais um episódio da crise da República Burguesa, da ofensiva burguesa contra o povo, a guerra de classes, comandada pelo proto-fascista e orientada pelo ultraliberal Paulo Guedes, e também das graves limitações intelectuais e políticas da esquerda liberal, confinando sua praxis à atividade parlamentar, ao critinizo parlamentar, tão acertadamente criticado por Marx e por Engels no século XIX. O governo, tomando iniciativas para enfrentar o processo eleitoral, decide um conjunto de medidas cujo objetivo é mitigar o poder corrosivo da inflação, do alto desemprego e da queda acentuada dos salários para aqueles que possuem, inclusive, carteira assinada. É uma medida que tem um claro viés eleitoral, mas é uma continuidade dos programas sociais elaborados pela esquerda liberal ao longo de 14 anos de governos petistas, que produziram entre nós uma vigorosa digestão moral da pobreza. políticas que mitigam o sofrimento dos trabalhadores, que minimizam a miséria, sobretudo de setores vinculados à pequena burguesia, aqueles destinados aos caminhoneiros, aos taxistas, ou aqueles que tocam na dona de casa, para usar o jargão antigo, destinado a proteger o assalto ao Estado que se faz pela Petrobras, com medidas que diminuem o preço do gás para aqueles que podem cozinhar. Essas medidas tiveram um voto contrário no Senado ontem. Pasmem. Apenas do senador paulista, ultracomplicado nos tribunais, José Serra, do PSDB. Os demais todos votaram favoráveis, porque ninguém se atreveria a votar contra uma medida considerada até ontem pelo ultraliberalismo como populista, e hoje tomada como um forte cabo eleitoral diante das pesquisas que indicam que o presidente proto-fascista, Jair Bolsonaro, embora em desvantagem, mantém vigorosos 34%, 37% do eleitorado, segundo as pesquisas do seu agrado. Não é pouco, convenhamos. E essas medidas aprovadas ontem no Senado, elas se destinam a alavancar a disputa eleitoral. agregaram algo fundamental. A criação, uma proposta de emenda constitucional, criou um estado de emergência. A Constituição Federal, nos seus artigos 136, 137, 139, prevê o estado de sítio e o estado de defesa, mas não o estado de emergência. Esse estado de emergência pode ser claramente contestado no Supremo Tribunal Federal segundo o ritual clássico que a política burguesa admite e até incentiva. De tal maneira que esse estado de emergência que suprime a proteção à propriedade, e sobretudo aos direitos individuais, ele está colocado de uma maneira subruptícia, que naturalmente não existiria nenhum problema para aplicar os programas sociais do presidente proto-fascista visando a urna, visando as eleições que se aviziam. Mas essa introdução arteira, sorrateira, se ela pode ser contestada nos tribunais, elas representam uma pulsão, uma tentativa permanente que nós estamos submetidos desde que a presidente Dilma aprovou uma lei antiterrorista no Brasil. Corresponde a algo que não é uma exceção entre nós no Brasil e na América Latina, que é criar uma modalidade específica de legalidade com alto poder de repressão já previsto na lei antiterrorista aprovada por Dilma e que abriu as portas para a classe dominante no contexto de um regime liberal, democrático e burguês para tomar medidas de exceção, suspendendo as garantias de propriedade, mas sobretudo as garantias individuais, que essas são aquelas efetivamente que movem a roda da história e que movem e modulam a luta de classes em favor da classe dominante. Veja que essa luta no parlamento da esquerda liberal é uma luta do terreno mais adverso para as classes populares. E nenhum voto contrário, exceto o voto de José Serra no Senado, toda a esquerda liberal votou junto, em defesa da economia popular, em defesa daquilo que durante a pandemia era salvar vidas. E agora é mitigar o sofrimento. Você vê que a luta no parlamento é diversa para as classes populares. Inclusive, se nós tivéssemos uma maioria de esquerda lá, que não é o caso, e é inalcançável nos marcos de uma república burguesa. Isso tem que nos levar a uma reflexão séria de como essa luta parlamentar, além de expressar o clássico cretinismo parlamentar inerente a uma esquerda liberal sem dentes para morder, incapaz de mover o movimento de massas para influenciar o STF, o Congresso, a mídia, e enfrentar com o bafo do povo a pressão e a ofensiva da guerra de classes determinada pela burguesia brasileira com o apoio da embaixada de Washington, seja no comando de um partido democrata ou de um partido republicano, mostra que esse caminho é um caminho favorável às classes dominantes e que não nos interessa. De resto, mostra também que medidas de caráter popular podem ser tomadas momentaneamente por um governo de ultradireita e ultraliberal, que não há incompatibilidade entre a digestão moral da pobreza e a guerra de classes que define o Estado e a economia a favor dos monopólios e de um grupo muito reduzido de burgueses comandados pela fração financeira e apoiadas por essa coesão burguesa que não admite, exceto muito marginalmente, dissidências. Mas tem algo aí também valioso que nós precisamos observar. A esquerda liberal cria tigres de papel lei de responsabilidade fiscal que é um verdadeiro absurdo a regra de ouro e sobretudo o teto de gastos todos os candidatos da esquerda estão dizendo que tem que revogar o teto de gastos. Ora, primeiro, meus estimados, o teto de gastos não foi respeitado pela burguesia e sempre que a classe dominante precisa ela aprova no parlamento e faz uma exceção de um novo gasto agora um gasto de mais de 40 bilhões 42 bilhões de reais que são excetuados do cômpito geral e permite que o teto de gastos permaneça mas a burguesia atue nesse caso em favor das eleições e das classes populares. Mas em outros casos mais importantes como foi o mega déficit criado durante a pandemia por Paulo Guedes na modesta cifra de 1 trilhão e 300 bilhões em favor da classe dominante. Os déficits são absolutamente necessários nos períodos de crise capitalista utilizados nos países centrais e nos periféricos segundo as necessidades dos grandes monopólios. Não estão aqui para salvar as classes populares para fazer um programa para erradicar a pobreza para fazer um amplo programa de habitação que não fosse uma amostra grátis como Minha Casa Minha Vida mas um programa efetivamente para dar dignidade na moradia na vivenda para milhões de brasileiros para restaurar a mobilidade do transporte público de uma maneira absolutamente decente e não criminosa como é feito para restaurar um programa de saúde capaz de colocar os hospitais e a saúde pública para milhões de brasileiros que não estão na França na Holanda ou na Finlândia mas que estão nas garras do subdesenvolvimento da exploração da violência da miséria dos acidentes de trabalho ou de uma educação que está decadente desde sempre no seu conteúdo no projeto político-pedagógico e materialmente mantendo milhões de brasileiros fora das universidades e todos eles submetidos ao escândalo do vestibular compensado com o sistema de ações afirmativas formos Estados Unidos conspirando contra a experiência latino-americana do México da Argentina do Uruguai de Cuba em que são universidades de massa para isso teria que ser usado o déficit mas a esquerda liberal insiste que tem que lutar contra esse tigre de papel que sempre que a burguesia quer ela utiliza e se não tivesse isso o que ela faria ela se um governo se não existisse não existisse o teto de gastos fizesse gastos mesmo os legais amparados pela Constituição ela moveria o impeachment no Congresso com ou sem justificativa legal portanto nós temos que analisar esse episódio e esse estado de emergência dentro dessa tensão permanente que estamos submetidos desde a democratização que é uma democracia restringida que não é uma democracia do povo das massas e que não pode ser contemplada num regime liberal burguês a esquerda liberal cuja única praxis política é o voto e o parlamento ela não tem outro argumento a não ser defender a sua própria autorreprodução então não teria como votar contra porque são medidas que alcançam setores expressivos da população empobrecidos proletarizados ou em caminho de entre os quais por exemplo os caminhoneiros mas veja que essa política não tem como votar contra mais do que uma justificativa é uma explicitação da impotência da luta parlamentar na qual a esquerda liberal deposita todas as esperanças e que evitando o movimento de massas partidos que se efetivamente querem defender o povo que são dos trabalhadores vinculados historicamente tem que afirmar necessariamente um horizonte socialista um horizonte revolucionário em que o parlamento é só o último capítulo em que se valida aquilo que socialmente já está estabelecido pela força das massas os exemplos latino-americanos como o Equador você está mencionando aqui é muito elucidativo então sem esse movimento de massas que não poderá emergir do útero de uma esquerda liberal e de caráter parlamentar cuja única ambição no processo eleitoral é rebaixar o programa aos desejos e ao horizonte burguês e de outro lado pretender uma maioria parlamentar que vai oscilar sempre ao sabor dos tribunais da força da mídia e da ausência das massas nas ruas favorecendo inexoravelmente a classe dominante é mais um capítulo das limitações graves a que o povo está submetido sob direção da esquerda liberal e sob comando do proto-fascista e do ultra-liberalismo de Paulo Guedes ou просто do